Música Volta, ao vivo com o Bande Cidade, o cara Tobias chegou, chegou apagando as luzes do estúdio tudo ali, ó, desligando tudo ali É, tá com saudade de casa, né? Tá pensando bem, Gabriel, é, e aí, ó lá, ó lá, já que tá tristinho, mostra ser tristinho lá Ó, Gabi, o que que cê faz, ó, ó ele, ó a tristeza do rapaz, saudade Eu tô contando as horas, ó, pros meus dias de férias Férias? É, vou pegar uma semaninha de férias Aí você pegou férias semana passada Tá doido, tem mais de ano, Romin Nossa, férias pra quê? Tem dois anos e meio que eu não tiro férias e não tô sentindo falta de férias Nossa senhora É porque eu não tenho dinheiro pra tirar férias, gente, vou tirar férias pra quê? Ó, vou falar da Impacto Prime, na sequência vem o Cário Tobias pra falar de esporte E agora vem comigo porque é hora de cuidar do seu carrão Vem pra cá E ó, ir lá na Impacto Prime, pra fazer o seu serviço, você tem que autorizar Lá tem a, faz o orçamento, te dá lá todos os detalhes, ó Tá aqui os valores, tudo certinho Aí só autorizando que vai ser feito o serviço Não faz nada que o cliente não autorizar Vai pra Impacto Prime, aproveitando o mês do cliente, promoção, ó Pneu aro 13, a partir de R$ 237,50 Alô, Fabricião! Ei, Fabriceira, grande abraço pra você, meu amigo Olha aqui, pneu aro 14, a partir de R$ 247,50 Pneu aro 15, a partir de R$ 277,50 Aro 16, a partir de R$ 307,90 Parcelem até 10 vezes sem juros Isso mesmo que você ouviu, ainda pode parcelar no cartão sem nada de juros Vai lá, aproveita, tem amortecedores, pastilhas de freio, disco, suspensão Tudo que você precisa pra deixar o seu carro alinhado, balanceado, ajustado e pronto pra pegar a estrada Na cidade ou na rodovia Vai com segurança Vai com o carro preparado, alinhado e ajustado pela Impacto Prime Pensou pneus, pensou impacto Em Rio Verde, Avenida Universitária, Jardim Presidente E também em Tumbiara, na Avenida Santos Dumont 655, a maior do Brasil Pensou pneus, pensou Impacto Prime Aô, potência! Ó, bora trazer esporte agora Final de semana teve Rio Verde e Uruaçu Teve seis gols, teve confusão E teve até nota de explicação Rimou tudo então Vamos chamar o Caio Tobias, que tosse para o Mengão Pra falar de futebolzão aqui no Bande Cidadezão Agora então roda o vinheta E eu descobri que eu sou péssimo pra rimar Então, né? Você tá bom? E bonitão E mentirosão Vamos, Cairo? Tô bom, graças a Deus Então tá bom, hein Contando as horas, vamos Contando as horas Eu vou pegar um dia de descanso Praia, tal, chinelinho Não vou chegar a viajar não Só vou descansar mesmo Casa da sogra Ah, esse aí vai ter Almoço já tá por conta Boca livre Esse aí vai ter Esse aí vai ter É, tá Adriano, pode preparar que eu vou bater o ponto lá Tá vendo? Genro igual eu Toda sogra queria ter Não dou despesa Ah, vou te falar que um dia é igual eu também Então se acreditei Pergunta pro Adriano pra você ver Ó, fala Adriano A próxima vez que você vier aqui Não trazer pelo menos um bolo de chocolate De cenoura Cobertura de chocolate Nós vamos fazer o cara ir lá comprar na bolaria Adriano, então você traz Porque eu tô fraco das pernas Vamos falar desse jogo aí Que teve muito gol Foi bom em campo Parece que foi muito emocionante Mas fora dele foi triste, né? É, a situação é lamentável, né? Vamos por partes O Rio Verde saiu ganhando 2 a 0 O Rio Verde saiu Abriu 2 a 0 Tomou a virada E no último lance O Giovani fez o gol de empate O gol que classificou o Rio Verde De forma antecipada Então o Sport Club Rio Verde Já está classificado Para as quartas de final Do Campeonato Goiano Da terceira divisão Então o Verdão do Sudoeste Agora no final de semana Vai definir a posição Que vai classificar Pra poder conhecer o seu adversário Na próxima fase Agora A situação lamentável Se deu fora de campo E tudo isso Começou com a questão Da torcida No jogo de estreia Contra o Tupi de Jussara A torcida do Sport Club Rio Verde Já protagonizou Cenas lamentáveis Iniciou ali uma discussão Com alguns atletas do Tupi Também tentou ali Jogar algumas coisas Dentro de campo Coisa que se concretizou No jogo contra o Uruaçu Após o final do jogo Após o final do jogo Os jogadores do Uruaçu Estavam descendo Para o vestiário Momento em que Os torcedores Começaram então A atacar Copos com bebidas Alcoólicas Nos jogadores Começaram a agredir Verbalmente Os insultos Os jogadores Se tiver as imagens Que nós separamos Que nós separamos ontem Pode colocar para nós Por favor Olha só O Tupi é um raio mesmo E aí os torcedores Então ali Protagonizando Essa cena lamentável Então pelo segundo jogo Aqui em Rio Verde A torcida do Sport Club Rio Verde Protagonizando Essa cena Está aí então As imagens da transmissão Da Federação Goiana Está aí Os jogadores descendo E aí os torcedores Então arremessando As coisas dentro do campo Atingindo os atletas Que pediram reforço Por parte Da Guarda Civil Municipal Está aí o delegado Da partida Pedindo ali Segurança Para os atletas A Guarda Civil Municipal Chegou E ali Jogou o esplê de pimenta Eu acho que tinha Parar aí Parou aí Parar aí Dispersou Só que a gente consegue ver Que ainda há Torcedores arremessando Continuando jogando Copos Continuando jogando coisas E contra a GCM Que foi agredida Ali E aí a Guarda Civil Municipal Vai ali E continua Disparando O spray de pimenta E ali se deu Toda a confusão Torcedores passando mal Então Essa foi a situação No estádio Mozar Veloso do Carmo E aí Conselhante teve pessoas Que foram às redes sociais Para poder aí Questionar E aí Acabou agredindo Verbalmente A Guarda Civil Municipal Dizendo que Estavam despreparados Agrediu O prefeito Da cidade O Dr. Paulo do Vale Agrediu também Outros candidatos Que estavam na disputa Aí pelo pleito municipal Até quem não foi eleito Até quem não foi eleito Foi agredido Via rede social E assim É lamentável Ver a postura De atacar Somente a Guarda Civil Municipal Eu não vi ninguém Nas redes sociais Condenando As atitudes Dos torcedores Atitudes Essas Que devem ter Medidas tomadas Não só por parte Da Federação Goiana Que devem Impor uma punição Ao Esporte Clube Rio Verde Aí ó Se parar a imagem aqui Imagem feita até Pelo Tino SES Que estava trabalhando Na transmissão A gente consegue Identificar os torcedores Que aqui estão Então eu acho que O esporte Clube Rio Verde Até pelos que jogaram É meia dúzia Não foram todos Exatamente Não estamos julgando A todos Os que tiveram essa atitude Que não tem nada a ver Com esporte ou futebol De jogar copo Jogar coisas dentro do campo Que prejudica o time Tem um mata-mata E já pensou se o verde Não poder jogar com torcida Ou se quer jogar em Rio Verde Exatamente Então Dá pra identificar Porque aqui dentro de campo Essas pessoas Que estão de azul aqui Essas pessoas que estão de azul São pais São filhos São sobrinhos São netos São trabalhadores Que estão aqui Buscando o seu sustento São atletas Que estão buscando A realizar os seus sonhos E se tornar um jogador de futebol Porque na terceira divisão O investimento é totalmente baixo São atletas Que recebem Um salário mínimo Dois salários mínimos Pra ficar 3, 4 meses Longe da família Então São seres humanos São adversários Dentro de campo Mas não são inimigos Futebol não é guerra Então tem que condenar Primeira parte Desses torcedores E aí Posteriormente Aí sim Entender se a Guarda Civil De fato Exagerou Na sua postura Ou se foi O procedimento Ideal O Esporte Clube Rio Verde Emitiu uma nota No final da noite De ontem Nós temos acesso A essa nota Se puder colocar Pra nós Encher a tela Por favor O Esporte Clube Rio Verde Se manifestou Sobre essa situação No jogo Do final de semana Porque São atitudes Que são totalmente Condenadas Vamos trazer primeiro Essa aí Que já está no ponto Da GCM Pode encher a tela Com as imagens Por gentileza Pessoal do Master E a gente Traz a nota Da GCM A GCM então Em relação Aos eventos Ocorridos Durante E após A partir De futebol Entre as equipes De Rio Verde E Uruaçu Realizado no estádio Mozar Veloso do Carmo Do dia 15 De setembro De 2024 Pessoal do TV Vem comigo no TV Por favor A Guarda Civil Municipal Informa Que um processo Administrativo Interno Será instaurado Para apuração Detalhada Dos fatos Tal procedimento Tem O TV Por favor Tem como objetivo Verificar Se houve Qualquer acesso Por parte Dos agentes Em caso De indevida As medidas Cabíveis Serão tomadas Conforme a legislação Vigente E os regulamentos Internos Da instituição A GCM Permanece à disposição Para prestar Os esclarecimentos Necessários E reforça O seu compromisso Com a segurança E o bem-estar Da população É assinado então Pelo comandante Valmir Que é o chefe Da Guarda Civil Municipal De Rio Verde Tem a nota do esporte Para o Rio Verde Rapidinha também Por favor Se tiver pode colocar Para nós Para a gente encerrar Aqui o Bando Cidade Mas até para resumir Nessa nota do esporte Clube Rio Verde Está aqui Falando sobre A atitude dos torcedores O clube condenando Então pede aos torcedores Que presenciarem Os comportamentos Que colaborem Na identificação Dos responsáveis Para poder de fato Sanar Agora Fica aí a crítica A esses torcedores Que possam colocar A mão na consciência E ver Que são trabalhadores São seres humanos Além É óbvio De prejudicar O esporte Com o Rio Verde Que ficou 4 anos Sem ter atividades profissionais E está voltando agora Então coloque a mão Na consciência Vamos torcer em paz Pessoal Paz Só isso que a gente pede E para as pessoas Responsáveis pela segurança Também Que possam agir Da maneira correta Não esquecendo Que ali também Tem crianças Criatura juízo Que Deus te dê em dobro Tudo que me desejar Quem vem? Minha Cátia Fonseca Com o Melhor da Tarde Olho no olho Tchau, tchau